Merenda mais saudável para alunos de escolas públicas de todo o país. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação assinou um convênio para aumentar a quantidade de produtos orgânicos da agricultura familiar na refeição dos mais de 40 milhões de estudantes beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uma lição que as crianças aprendem e colhem desde cedo. Alimentos cultivados sem agrotóxicos são mais saudáveis e saborosos. Tem cheiro verde. É um tempero. Um tempero? Que põe na comida. A gente está fazendo isso para a comida, para a comida ficar gostosa. Nessa escola na Zona Oeste de São Paulo, o que nasce na horta vai para a panela. A merenda é reforçada com outros alimentos orgânicos, como arroz e suco de uva. Cuidado que se traduz em saúde. Atualmente, só 8% dos alimentos que compõem a merenda escolar na rede municipal de São Paulo são orgânicos. Mas um acordo firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Sociedade Nacional de Agricultura pretende aumentar essa quantidade, não apenas aqui na capital paulista, mas nas escolas de todo o Brasil. A ideia é agir em duas frentes. Melhorar a qualidade da merenda servida para as crianças e incentivar a agricultura familiar. O acordo prevê a capacitação e treinamento dos produtores e intercâmbio de experiências para vender os alimentos para o poder público. As aquisições devem ser pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE deve sim estimular a agricultura familiar, por norma legal, da alimentação escolar e agregar dentro desses dois conceitos o orgânico, o alimento saudável. As crianças agradecem e raspam o prato.